E aí, pessoal, sou eu, o Bunchício, tudo bem? É o seguinte, o Bunch está fazendo uns vídeos, umas lives, o cara quer aparecer, também o coitado está dentro de casa, entremerado em casa, não sai para nada. Mas eu sei que tem muita gente aí que está dentro das casas, que não sai por causa desse corona, essa porcaria aí que está na rua, que a gente tem que estar se cuidando. Está difícil aí, eu tenho que contar, eu aí estou me preparando aí, me cuidando, todo dia assim, saio para a rua, vou no mercado, boto a máscara, parece um bandoleiro na rua. É, Jesus, vocês já viram, e os gaúchos aí que saem para a rua aí, levam macho, bala, a máscara, parece um bandoleiro, é coisa mais horrível mesmo. Mas é o seguinte, gurizada, eu estou aí fazendo esse vídeo aí para o Bunch aí, né, para reforçar aí o projeto dele aí, de levar os personagens dele para as redes sociais aí, fazer um agrado aí para os amigos dele aí, o pessoal aí, os teatros, os teatreiros aí, né, o pessoal das empresas aí, que estão tudo trabalhando, se cuidando, né, isso é bom, isso é bom, tem que se cuidar. Eu vou passar umas dicas para vocês aí, o que tem que fazer de certo aí, né, e não fazer cagada, né, vai trabalhar e não usa máscara, não tem aquele distanciamento do pessoal aí, esquece de botar o álcool gel também, imundícia, né, os cabeceiros, os tigres, os tigres, mas é o seguinte, eu quero deixar de dar um recado para você, você que sai de casa aí, que você está em casa, né, muita gente está em casa com os contratos aí, suspenso aí, com várias razões, cada um, cada um, né, estão em casa aí, então, olha, você vai sair para o mercado aí, vai para uma farmácia, vai comprar alguma coisa, vai fazer uma consulta, né, sai de máscara, animal, é, sai de máscara, bota um tubinho de álcool gel aí no bolso, vai entrar num ônibus aí, num Uber, né, no trem aí, bota, bota o álcool gel na mão aí, fica longe, 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 longe do povo, não fica enreverado aí, conversando na rua, sem máscara, saindo aí, né, tem nenhum animal aí na rua aí, então, tem que se cuidar, rapaz, está muita gente morrendo, isso aí, está triste, isso aí, preocupante, né, a gente está ficando bastante preocupado aí, né, tá, então, se for no mercado aí, procura manter o distanciamento, faz as compras ali, tem máscara, não leva a família junto, né, para que levar criança e mulher junto, não, vai sozinho, vai sozinho no mercado, faz ali as compras, né, usa a máscara e tal, volta para casa, né, assim, ligeirito, né, não fica muito tempo, sim, tá, e também, assim, eu fico pensando, quando o monge me falou, ó, fala, o monge, isso vai lá e fala umas coisas lá no vídeo lá e dá umas dicas para o pessoal, então, tá, eu fiquei me lembrando, bom, que que eu posso ajudar o monge aí, né, com o projeto dele aí, então, é o seguinte, ó, vamos cuidar do coronavírus aí, tá, isso é uma coisa séria, não é, não é invenção, ali, né, porque diz que foi inventado na China, lá, com cientista, não sei o quê, laboratório, ah, olha, nem, 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 nem entra nesses assuntos aí, nem, nem te preocupa, porque isso aí tinha uma coisa que já existia, e, olha, apareceu de novo aí, então, vamos se cuidar, a gente tem que se cuidar, lamentar do que está acontecendo, vendo, né, o pessoal do comércio aí, com os comércios fechados aí, o pessoal bem preocupado, né, mas, olha, as escolas fechadas, né, e, pensa bem, e, coisa boa, né, que as escolas não fechadas, imagina essas piazadas aí, nas escolas aí, tudo, correndo, com os nariz, tudo, cheio de ranha, e mexe, tira a máscara, e bota a máscara, e empurra, coleguinha, tira a máscara, vai comer, bota a máscara para cima, para baixo, faz uma baita condição, eu, eu só tenho pena dos professores, que tem que cuidar de 20 crianças, né, eles dizem que não, mas tem menos crianças na sala de aula, tá, né, tudo valela, valela, tá, não vai ter aula, cancele, cancele esse ano de dia, aí, se recupera, tudo, né, e, todo mundo, né, fica igual, igual, fica empatado aí, para todo mundo aí, fica todo mundo nas caras, aí, as criançadas, aí, né, porque, ah, não tá fácil também ficar com os piados, é, em casa aí, porque corre para tudo que é lá, né, a gente tem que valer as tarefas aí, né, tem as tarefas aí do, 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 nas internets aí, que as escolas estão mandando, né, tá, tá bom, tá bom, né, a gente, é, tenta fazer o máximo, né, ensinar os piados ali, né, valer as tarefas ali, os desenhos, as matemáticas, né, é, coisa, coisa de louco, né, chegou uma hora, assim, que dá vontade de sair correndo, né, e eu tô bem louco aqui em casa, como eu, assim, ó, pá, imagina, só, né, lá, bujei de se dando mal, né, tá, Deus, menino, mas só um pouquinho, só um pouquinho, tá, aí, ué, o que que foi? Tá pensando que eu sou um pinguço, né, tomar um vinho, né, tá frio, tomou no inverno, aí, né, tá tudo, tudo misturado aí, né, a gente tá trancado dentro de casa, eu tô feito que nem um tatu, entocado aí, não, vai, tem que tomar um vinho, esse frio, mas, olha só, que ano complicado, é frio, né, o inverno rigoroso, chuvarada aí, comodando, todo mundo aí, né, desabrigando muita gente, até se você puder doar algum agasalho, algum alimento aí, né, levar aí pra algum lugar aí, numa prefeitura aí, pra ajudar o pessoal aí que teve problema nas suas enchentes ali, né, isso aí, isso aí, isso aí, chuvarada, desgradida aí, né, choveu demais, ah, tá louco, chuva é bom, é bom chover, né, mas demais também não dá, né, bom, mas então, gurizada, o seguinte, ó, eu só quero dizer pra vocês que eu tô muito contente de voltar ali pra, pra gente ter vete aí, na rede social, de falar de assuntos com vocês, que eu quero deixar avisado aí os meus companheiros aí, o pessoal aí das empresas, que gostam do Urgência, tá, que logo, logo, quando eu passar todo esse empremeiro aí, a gente vai, vai contar aí, vai fazer umas, umas apresentações aí, eu vou levar meus amigos também, né, os meus amigos aí, o Daniel Brasile, o Robson Serafini, o João Vasconcelos, essa elite aí, do teatro empresa aí, que eu tenho aí comigo há muitos anos, enfim, né, vamos dar umas passeadas aí com os amigos, com o Milton Mendonça aí, ô Milton, obrigado Milton aí, ó, obrigado aí, ô Milton, tu sabe, né, obrigado, mas é o seguinte, ó, então pra encerrar o nosso vídeo aqui, eu quero falar pra vocês, esse Covid é coisa muito séria, eu tive aí um colega aí, um artista, um ativista cultural, tá, e muito importante, um cara muito preocupado com a cultura, ajudou muita gente aí, tá, e não vou citar o nome, né, porque a gente tem que ter um cuidado, né, e esse meu amigo aí foi uma vítima aí do Covid, tá, então eu peço que vocês tenham cuidado resumado aí, que não levem na brincadeira aí, o Covid é sério, e a gente tem que ter muito cuidado, então vai sair, usa máscara, mantém distanciamento das outras pessoas na rua, não fica conversando aí nas esquinas, nos prédios aí, tá, procura ter esse isolamento aí, tá, faz as tuas coisas na rua direitinho, tá, usa o álcool gel, usa a máscara, tá, vai sair pro trabalho, reforça a ideia do uso da máscara na empresa, o distanciamento, a higienização das mãos, e trabalhe com segurança, tá, e não mais é a gente aqui, conversando, brincando, se divertindo um pouco aí, tá, então, eu quero desejar pra vocês aí, ó, muita saúde, alegria, prosperidade, mas tanta diversão, tá, e fiquem comigo aí, tá, nos vídeos que a gente vai tá postando aí, o Mungi vai tá colocando, vai ter outros personagens aí, vai ter o Brisa, pá, o Brisa é esse aí, olha, quem não conhece o personagem do Mungi aí, o Brisa, pá, vai ficar encantado, o Brisa é muito legal, tá, bom, então, Burisada, eu sou o Mungi, eu falei aí sobre essa questão aí, dessa porcaria, esse covid, esse inferno que tá aí nas nossas vidas, por causa disso tudo aí, né, mas é o seguinte, a gente tem que acreditar no patrão lá de cima, que isso vai passar, e a gente vai voltar à normalidade, né, e a gente vai se encontrar logo, logo, tá bom? Então, meus queridos amigos, um forte abraço do Mungi, senhor, e fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal, até mais, mais párbaro, né, Tchau, 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 tchau Tchau.